A CIDADE NO BRASIL E fala aí galera, aqui quem tá falando é o Alex Playzinha, galera Hoje eu estou aqui pra poder tá trazendo pra vocês, se liga só Uma coisa que vocês estavam pedindo muito aí pra mim tá trazendo, beleza? Mano, tava cheio de comentário pedindo pra trazer esse addon aqui que eu vim trazer pra vocês hoje, beleza? Muitas pessoas adivinharam e muitas pessoas não adivinharam, tá bom galera? Bom, vou logo falar pra vocês aqui, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos Pra eu poder tá mostrando pra vocês aqui mais addons como esse aqui, beleza galera? Bem, já vou logar diretamente que esse addon aqui é um pouquinho antigo, ele não é tão antigo assim Eu trouxe ele há um mês atrás aqui no canal, eu acho, ou há dois meses atrás galera E ele atualizou, tá bom galera? Ele tá um addon muito top, ele atualizou agora a animação dele é outra, tá bom galera? E mano, esse addon é muito top e eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, né? Eu prometi que ia tá trazendo aqui pra vocês na quinta, então eu tô trazendo, cara Se liga só galera, vocês podem ver que ele adiciona duas mãos aqui, tá galera? Mas essas duas mãos, ela tem outra funcionalidade, mano É... por enquanto não dá pra gente poder tá pegando blocos, beleza? Eu coloquei na thumbnail só pra ilustrar mesmo Não dá pra gente poder tá pegando blocos, mas eu creio que o criador vai animar E vai tá dando pra gente poder tá pegando blocos aí, beleza galera? E mano, se liga só, esse addon aqui praticamente ele é... ele é o Quaze aqui, né cara? Acho que é assim que se fala, é Quaze ou alguma coisa assim E mano, esse addon aqui é igual aquele mod lá do PC que dá pra gente poder tá pegando os móveis na mão, beleza? Lembra daquele mod lá que dá pra gente tá pegando o baúzinho na mão? Então, ele é tipo isso, só que aqui dá pra gente tá pegando só os móveis por enquanto, tá? Mas eu tenho certeza que o criador ainda vai atualizar, mano E vai tá dando pra gente poder tá, é... sei lá, mano, tá pegando os baúzinhos na mão e tudo, tá galera? Olha só galera, bora tá fazendo vários testes aqui com vocês, né? Mano, todo mundo pirou quando eu postei isso daqui na aba comunidade, mano Que viu as duas mãos, tá vendo? Galera, pra gente poder tá pegando os móveis Ó, a gente chega aqui perto de um e agacha, agacha, vem cá, a gente agacha E a gente vai tá pegando ele, tá vendo? A gente tá com a ovelhinha aqui na mão, mano É muito legal, antes da animação dele o mob ficava em cima da cabeça Agora fica assim, mano Olha só que doido, mano Muito legal, adicionar as duas mãozinhas aqui, né, véi? E olha só, galera, eu vou fazer o teste, mano Eu vou fazer só o teste aqui, ó Se liga só, ó, o teste, ó Não dá pra gente poder tá pegando, tá vendo? Por enquanto não dá, galera Mas eu tenho certeza que ele mudou a animação pra poder fazer a gente pegar os baúzinhos, tá, galera? Ó, e o criador desse addon aqui eu também não sabia, galera Não sabia, mano O criador desse addon aqui é o Dipli, beleza? E o canal do YouTube dele é Dipli, beleza? Eu vou tá deixando o canal do YouTube dele aí com os créditos, beleza? Passem lá pra poder tá apoiando ele, galera Nesse projeto que é muito top, véi Na moral, galera Ó, galera, eu vou mostrar umas coisas bacanas Que dá pra gente poder tá fazendo com esse addon no money quest, véi Se liga só, mano Ó, eu vou tá fazendo um cercadinho aqui Pá, tá certinho E, galera, é só alguns móveis que dá pra pegar, beleza? Por exemplo, o supolar, acho que dá É, dá sim O supolar dá sim Porque eu trouxe um vídeo aí de melhores mods Se você não viu, vai tá passando o card aí agora Onde eu mostrei os melhores mods do money quest P, cara Os melhores addons E, galera, lá tem addons só top, cara Então, olha só, mano Se liga só Tem como pegar o supolar Tem como pegar vários mobs, tá? Ó, vou tá pegando aqui a galinha um pouquinho Que é um pouquinho mais fácil Ela não... sei lá Ok E eu não sei, galera Se não... ó, parece que não pode agachar, mano A gente se armou, mas pode pular, eu acho Tá vendo? Pode pular Eu sei que a galinha tá na minha cabeça Por causa da sombra dela, tá vendo? Ih, vai demorar pra gente chegar até lá, hein, galera Será que eu posso voar? Posso sim E, ok Pulei e soltei a galinha, tá vendo? Pra soltar ela A gente só dá um pulo, tá vendo? Ó, se liga só E, ok Eita Ok A gente deu um pulinho E soltamos ela Galera, assim é muito mais fácil de pegar os animais Por isso que esse lado é top Assim é muito mais fácil de pegar os animais Do que a gente chegar aqui e fazer isso, ó Se liga só Do que a gente chegar aqui, galera E pegar o laço E tá trazendo ele até cá Sendo que às vezes solta E tudo, né, mano? Se liga só Acho que até soltou aqui, ó Pera aí Ó Peguei aqui a ovelhinha também, ó Tá vendo? Às vezes até solta, galera Ó, dá pra gente tá voando, ó Soltando eles aqui E, mano É muito mais fácil assim que esse lado, tá vendo? Por isso que ele é top, galera Eu acho ele top, mano Ah, tá Eu vou aproveitar que eu tô com as ovelhas Com as cordas aqui Vou soltar elas aí dentro Mentira Eita, pega, galera Desculpa, mano Ah, eu não gosto, mano De maltratar os bichinhos aqui no Minecraft Vai, mas chega aqui Ovelhinha Vou ler a rapa No lugar mais seguro E se liga só, galera É muito mais fácil, mano Muito mais fácil mesmo, galera Assim que esse Adam, né, mano É muito top, velho E, galera Comentem aí o que foi que vocês acharam, né, mano Ó, é muito legal essa animação Que adiciona as duas mãos, tá vendo? Mas era só adicionar Quando a gente fica agachado, tá vendo, mano? Então é muito legal, velho E, galera Bora lá Que agora eu vou estar ensinando a vocês A como Tá instalando esse Adam aqui no seu Minecraft Beleza? Relaxa Que pra poder tá baixando é muito fácil Vai tá pela Mediafire, beleza? Lembrando que o cara também vai tá O criador aí na descrição Tá bom, galera? Bom, então bora lá E se liga só nessa outra animação, tá vendo? Olha que top, velho Então bora lá, galera Ensinar vocês a como botar esse Adam no Minecraft Que é muito fácil Muito fácil mesmo Bem, galera A gente consegue estar iniciado aqui no nosso Minecraft Com apenas um clique Se liga só Esse daqui é o Adam, tá vendo? Ó, vou soltar ele aqui agora A gente não precisa extrair nem nada A gente só vai dar um clique aqui Que já vai abrir direto no Minecraft Se liga só Abriu aqui em Mojang Studios E, cara, se liga só É muito fácil de estar instalando ele no seu Minecraft Tá bom, galera? Mano, é muito facinho mesmo, velho Já deixa o like aí no vídeo E compartilha pro YouTube Recomender esse vídeo para mais pessoas, mano Vai ser muito legal Se mais pessoas apoiarem o projeto do cara, né, velho? No meu caso aqui vai dar pacote duplicado Porque eu já tenho, tá bom, galera? Então é isso Eita, meu Deus Foi uma faia, galera Mas vai aparecer aqui Pacote duplicado detectado, tá bom, galera? Então é isso, galera É muito fácil de estar baixando aí também, beleza? Então relaxem Que é muito fácil mesmo Eu espero que eu volte aqui Com esse Adam Dando pra pegar os blocos, tá? Igual tá aí no título, tá bom, galera? Então, mano Não me retirem muito, não Eu botei só pra poder chamar a atenção de vocês mesmos, tá bom, galera? Quem é youtuber sabe o que é que tem que fazer Pra poder não deixar o canal morrer, né, cara? Então é isso Bora lá Eu vou esperar Eita, minha voz bugou Bora lá esperar aqui O mundo abrir rapidão E prontinho Abriu E olha, se essa animação Ué, cadê? Os móveis escapou, galera Sumiram Mas eu acho que é porque eu tenho que dar nome tech pra eles, né? Eu não sei, galera Sumiu Mas, galera É isso Comenta aí o que você achou do vídeo Deixa seu like E compartilhe com seus amigos É isso Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau